Vamos lá gente, vou ensinar vocês a fazer uma batida de coco para a Bahia, na Umbanda. Primeira coisa é o coco seco, de preferência, se vocês quiserem pode usar o coco verde também, mas o melhor é o coco seco. A cachaça, de preferência branca também, se quiser usar amarela pode também, mas o melhor é a branca. Aqui eu já quebrei a casca do coco, já tirei a castanha. Aí eu deixo ela picada assim, para triturar melhor, porque eu faço com o liquidificador. A casca, muitos não sabem aí, se vocês quiserem separar sete pedaços dela para estar fazendo um banho de limpeza, um banho de proteção, só ferver na água e tomar um banho da cabeça para baixo, do pescoço para baixo, tomar um banho que é muito bom também, banho na força de baiano. Aqui ó, vamos pegar o coco já picado já, colocar aqui no liquidificador. Se sobrar coco, gente, de preferência, não coma o coco, pois quando você vai fazer a batida, você já está oferecendo para os baianos, então é deles a batida e o coco. Então, não coma. Caso vocês quiserem, separem alguns pedaços, quando você oferecer a batida para eles, você pede um pedaço de coco, aí eles podem te dar. E a questão do pedaço do coco também, que eles gostam. Se vocês quiserem, deixem uns pedaços maiores na batida, para eles poderem estar sentindo o gosto do coco. Eles gostam também. Eu não vou deixar assim, mas se vocês quiserem, pode. Aqui você pode pôr cachaça, bastante cachaça, que eles gostam de dar uma batida bem mais forte. E cachaça boa, viu, gente? Cachaça forte. Aqui eu separei a água do coco também, que é bom estar usando na batida. Se vocês não usarem na batida, você pode pegar essa água para fazer um banho também. Banho descarregado com a água do coco, que é bom também. Tem muita gente que vai fazer a batida, para baiano, coloca açúcar ou qualquer outra coisa doce. Não é de costume colocar, pois eles não gostam. Se vocês quiserem, pode colocar também. Mas eu não coloco. O que eu coloco na batida, para ela ficar com a cor mais branca, a cor do coco, eu coloco leite de coco. Pouco. Só para dar um acordo. Tá bom, só um pouquinho. Bate. Bate. Agora, gente, eu não bati muito, igual como eu estava falando para vocês. Não precisa bater tanto, pois vão ficar uns pedaços maiores. E eles gostam de sentir o coco na batida. Olha para vocês verem. Parece que está boa, né? Se vocês quiserem experimentar, pode. Se não, pode dar do jeito que vocês fizerem mesmo. Bom, boa, forte. Agora é só pôr uma vasilha maior para você levar para o terreiro e oferecer aos baianos. Está pronta a batida. Axé para todos. Pode dar do jeito. Sempre. Vamos lá.